Fala pessoal, beleza? Aqui é a Utilite Way, aqui da PG. Galera, passa pra vocês aqui, como que eu faço pra substituir o gatilho que tá com problema no BDM20, né? Por incrível que pareça, me apareceu um controle aqui BDM20 com esse problema, e já tinha me perguntado como é que faz, né? Pra alterar os gatilhos. Esse vídeo tá um pouco acelerado hoje, porque esse controle aqui eu tive que mandar pro nosso técnico trocar os dois analógicos, né? Porque eu tava com problema de drift, né? E aí ele já trocou, e já tá aqui a plaquinha BDM20. E esse gatilho aqui, ele tá quebrado. Isso acontece porque essa pecinha aqui, ó, do BDM20, ela não é tão firme como a do BDM10, e a do BDM30, né? Que é diferente também. Temos hoje três modelos de DualSense no mercado. O BDM10, que é o primeiro, quando lançou o game, né? O PS5. E depois de um tempo eles lançaram o BDM20, que não durou muito tempo no mercado, não. E aí já tem o BDM30, né? Que é uma outra versão que é atual, né? Comprou um controle hoje na internet, já vem o BDM30. Então, galera, essa pecinha aqui quebrou, provavelmente. Já é bem comum isso acontecer no BDM20. Em alguns casos, eu já até, antes de instalar, eu coloquei uma colinha aqui e uma fita pra dar uma base melhor aqui. E até melhorar um pouco o contato. Mas é aquilo, não é muito recomendável essa peça aqui não, pro BDM20 não. Tem um outro clique aqui, que eu acho que ele é muito melhor. Esse aqui já é o clique de mouse. Esse aqui é o clique de mouse. E esse aqui a gente chama de clique digital, né? O fornecedor. É diferente, tá vendo? É um clique azul, quadradinho de silicone. Ele é muito bom, mas não é o mesmo acionador que é usado em mouse. O pessoal fala aí, muito clique de mouse, clique de mouse. Mas esse aqui não é o clique de mouse. Ele é bom, funciona legal, só que o BDM20, ele sempre dá esse problema de gatilho. Ele quebra. Só vai, na hora da emoção do jogo, na hora de clicar ali, ele acaba quebrando essa base. Esse aqui do lado do L2 aqui não quebrou. E esse aqui do R2 quebrou, né? Então eu vou substituir aqui. E eu também já me perguntaram como que faz pra remover o miolo que fica aqui dentro, naquele gatilho que fica travando, né? Não tem mistério não, galera. Só remover mesmo. Tem dois fiozinhos que fica soldado aqui, ó. Um vermelho e um preto. Só cortar ele. E aí quando você desmontar aqui essa parte é só você tirar tudo do miolo mesmo. Não precisa não. pra quem for modificar os gatilhos, né? Então eu vou terminar aqui de desmontar essa parte pra gente ver se realmente tá quebrado aqui, ó. Ó. Aqui já dá pra ver que tá quebrado. Nesse caso aqui é só substituir. O ideal é eles terem feito aqui com uma base mais firme, né? Que olha, é tipo um chapéuzinho. E se apertar muito forte mesmo acaba quebrando. Vai encaixar aqui, ó. Ele encaixa. Vai encaixar essa peça no gatilho. Vai. Vai pegar. E aí ele vai fazer essa base aqui, ó. Tá aqui que aciona o botão. Só de... Só de colocar aqui de novo. Já vai voltar da clique. Depois eu vou fazer um outro vídeo. Eu acho que eu tenho um controle aqui que eu achei. E eu vou fazer a instalação do... Do gatilho desse aqui. Eu vou mostrar como é que eu faço a instalação desse aqui. É o clique de mouse. Na minha opinião, é melhor. Vou encaixar aqui de novo, ó. A diferença do... Do novo, ó. A peça nova e a peça que já tá em uso. Isso aqui não é você apertar, afundando o dedo. Não vai quebrar mesmo. Se você não acostumou com isso aqui, é só clicar mesmo. Eu até uso. Meu controle é com esse aqui. Digital. Só que o meu é o VD-M10. Aí o VD-M10, a peça é diferente. Ela é mais firme. O VD-M10, a peça é menorzinha. E essa aqui nunca quebrou. Não muda muita coisa não na hora de instalar. O que muda mesmo é a estrutura dessa platinha verde aqui. E o flat. Esses flats que são azul, geralmente é o VD-M20. E o VD-M10 é meio vermelho. Então é isso, galera. Vamos terminar de... Eu vou ter que substituir esse aqui também. Pra já ficar durinho assim igual esse aqui. Vai dar mais um tempo aí. Se eu deixar esse aqui, o L2, de jeito que tá. Provavelmente ele já deve estar com uma fissurazinha. E vai acabar quebrando também. Aí como ele já tá em manutenção aqui. Eu já vou trocar os dois. Aqui encaixa o batilho é assim. E aí quando tem o miolo dele. Eu acho que tem um vibradorzinho aqui, né? Um motorzinho. E aí tem... Tem as basezinhas que também não precisa. Quando você for estalar. Tem gente que não tira não. Tem gente que deixa. Só que ele acaba que fica um pouquinho mais de peso no controle desnecessário. Porque não vai ter mais a finalidade do gatilho padrão, né? E aí eu prefiro tirar tudo. Eu tiro do BDM10. Eu tiro do BDM20. Eu tiro do BDM30. Eu deixo o controle mais leve possível. Quando o controle é modificado. Aqui, ó. Esse controle que eu falei. Tem esse aqui. Eu vou fazer a instalação dele com um clique de mouse. Só que aí eu vou fazer em um outro vídeo. Esse aqui provavelmente é um BDM20. Pela legenda aqui dá pra ver. A do BDM10 é diferente. A do BDM10 é essa parte aqui. A energia. Ela tá lá de direita. Tá pra cá. A do BDM20. Ela tá lá de esquerda. E assim. A legenda é parecida um pouco. Já a legenda do BDM30. Eu tenho aqui, ó. A do BDM30 é assim, ó. Tá vendo? A do BDM20, ela é mais larga. A do BDM30, ela é mais curtinha. E aqui, ó. Também o Energia na esquerda. Só que ela é diferente. Só tô vendo pra comparar. Esse tá um pouco gasta já que esse controle que tá usado. Esse aqui é novo. Beleza? Vou inverter esse pino aqui. E, ó. Vou botar pra baixo. Que legal. E, ó. Tombe. Esse aqui tem que ir até o final mesmo. É só isso, ó. O gatilho. Essa plaquinha aqui, né? Que fica aqui. Esse pino aqui que é o segredo. O cachorre até o finalzinho ali. Bora lá. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? lembrando galera, essa peça aqui eu compro ela na China mesmo o BDM 10 e 20, esse como eu disse no início, esse controle já saiu de linha, não fabrica mais, então quem tem ainda eles em casa, se for com problema de drift e tal, vale até a pena consertar o controle, são controles bons, o único problema é isso, no início eles deram um pouco de mole nesses sensores aqui, e aí é muito drift né, o BDM 30 até que tá com menos de drift aí, porque acho que eles melhoraram um pouco a qualidade da matéria prima, dos analógicos, mas é aquilo né, rapaz, é bem crônico isso, ó, se encaixar aqui de novo, tá vendo galera, aqui ó, bem diferente mesmo, não tem jeito, ó, esse aqui é um clique digital que a gente chama aqui, e não precisa apertar muito forte né, mas eu sei, eu também jogo, e na hora do, nasão fight ali, a gente acaba assim, emocionando um pouco né, mas, se ele já ficar mole assim, muito mole, aí eu tenho que ficar em alerta né, que opa, não posso apertar muito forte mais, senão eu vou acabar quebrando, mas também se quebrar não tem mistério, dá pra substituir de boa, como eu tô mostrando aqui pra vocês, ficar bem ó, beleza, agora eu vou trocar desse aqui também, que vocês vão ver que tá, provavelmente deve tá com início já de rachadura ali naquela base, tem uma calopsita ali, cara, que ela tá um absurdo, ela começa cedo hein, mais danada, aí galera, vocês já lembram aí que, pô, vocês gostam desse tipo de conteúdo assim, que resolve a vida da pessoa, de fato, já comenta aí, já segue o canal, já chama lá no Instagram também, é, eu não sou, se eu não consigo postar muito aqui no canal, é, porque aí, eu faço mais contras modificadas, vou até direto com alicate aqui, velho, que esse alicate aqui é muito bom, mas eu tô tentando postar com mais frequência aqui, e aí, com a ajuda de vocês, com certeza fica mais fácil, aí, vamos lá galera, ó, já tá puído ali ó, igual a linha de pipa, ó, já tava na bola, que quebra cara, muito fácil, eu já até reclamei com o fabricante, e esse é um dos motivos de eu não ter encontrado mais esses gatilhos, eu prefiro sempre o outro mesmo, o de mouse mesmo, esse digital ele é muito bom, o único pecado deles é esse, essa pecinha muquirana aqui, eu vou, é o mesmo acionador de mouse, esse aqui já não é, esse aqui tem por 10 e por 20, é a mesma coisa, na hora de montar aqui, é a mesma parada, você vai jogar aqui dentro, né, e ele fica aqui, e é só encaixar aqui também, é, vamos lá, vou ter que pegar a pressinha aqui, marca aí, aí e vou levar aqui aqui, ó, tá vai dar dali aí. e essa aqui é o digital e esse aqui é o de mãozinha, tá vendo? vou clicar aqui pra vocês ouvirem o digital esse aqui dá um pouquinho mais duro que o outro esse aqui é bem sensível, você sai o corte e ele vai e o som é diferente também esse aqui é o mesmo no acionador de mãos esse aqui não esse aqui é aqueles acionadores de que tem aqueles controlinhos de portão automático é um acionador muito bom também que é recomendado só que é diferente também beleza? o pessoal fala muito que isso aqui clique de mãozinha vamos lá botar nosso controlinho de volta esse controlinho aqui é um controlinho parceiro nosso já há muito tempo e aí ó e aí ele trouxe pra cá justamente com isso ele já tinha trocado uma analogica e a gente teve que trocar o outro porque é um control bem antigo e aí e aí eu vou entregar pra ver hoje depois eu vou ter passado o feedback e aí eu falei pra ele cara que tá na hora depois então daí e aí 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 e aqui no carro nesse caso aqui eu vou te trocar também e já aconteceu alguns casos também de afundar total quebrar vou trocar essa peça aqui para mim e vou pegar essa nova aqui isso aqui que eu vou trocar também e aí e aí e aí o bdm10 é praticamente a mesma coisa de montar do bdm20 até a placa-mãe a placa-mãe é praticamente igual muito poucíssimas coisas já o bdm30 veio totalmente diferente mudaram o pinolo, mudaram tudo até o gatilho de pinhante e aí e aí e aí e aí e aí Vou gravar uma aceleradinha aqui, porque já tá ficando todo mundo nesse vídeo. Do Xbox me perguntaram se existe a mão. Acontece muito no gatilho do R da frente. Quebra também o pinozinho sem vergonha que eles colocaram lá. Só apertar muito forte, ou se deixar o controle cair. E, por acaso, ele cair com o gatilho pra baixo, aí estoura mesmo. E tem que construir. Ó, novinho do de novo, já avisei pra ele, né? Caral, não precisa apertar muito forte isso não, cara. Pô, pelo amor de Deus, só tu administrar aí pra ver. Vai ter um negócio de durado, né? Embora não seja uma coisa de boa resistência, né? E tem uma diferençazinha de valor também desse pro outro. Agora, galera, aqui ó. Vou tirar essas coisas aqui pra frente. Aqui ó, não tem mistério. Essa base aqui ó. É a base do controle, né? E aí é só botar um parafuso aqui de novo. Aí de dois pra cá. Aí de encaixa. E aí vai ter esses dois parafusinhos pra você colocar. E aí vai ter esses dois parafusinhos pra você colocar. E aí são cinco da manhã, irmão. Cinco da manhã. Acordei ainda pouco. Com esse que a gente vai vir pegar esse controle hoje de manhã, né? Às nove horas. E aí eu já tô aqui agitando pra ele isso. Porque sabe como é, né, galera? Prometeus tem que cumprir. Eu vou ver se eu deixo o link na descrição do vídeo. Desses dois componentes. Tanto o digitalzinho que é um pouquinho mais barato mesmo. Pra vocês comprarem. Que aqui a gente não tem pra vender. E aí vocês podem fazer isso em casa de boa. Tranquilo. Dá pra modificar o controle legal. Tanto os gatilhos como botar pedra lá atrás, né? Aí. Agora sim, ó. Não é molde. Não é molde. Molde eu até tenho aqui, ó. Molde é assim. Digital. E molde. Esse aqui, galera, pode ficar mais tranquilo que é muito difícil de quebrar mesmo. Muito, muito, muito difícil. Só se tu arrombar a minha medida aqui aí, galera. Como vocês viram aí, botãozinho pequenininho, né? Então, galera. Não tem jeito aqui. Não tem mistério. Já coloquei a base aqui agora. Tô com a música na cabeça aqui, cara. Tô com a música na cabeça aqui, cara. Pra esse vídeo. Tô com a música de superação, tá ligado? Mano. Tô com a música de superação. Tô com a música de superação. o gatilho me lembrar essa pecinha aqui também vou cuidar para não esquecer ela esse não é assim aqui deixa eu por baixo plantinha, galerinha agora vamos lá vem o procedimento encaixa aqui os flat para não quebrar tem um parceiro meu que ele foi fazer essa aventura aqui conseguiu arrebentar todos os fretes aí depois me mandou o controle todo arrebentado tem essas tem essas trilhas aqui tem que colocar direitinho senão ela ela sobe e aí fica em curto o controle não liga e fica tudo do lado que também já aconteceu comigo não vou negar aqui a gente aprende a chave está sem o imã agora eu perdi o imã ai meu Deus é bom acho que as vezes tem o imã fica de boa pronto galera agora voltando àquela parte que eu estava falando aí aqui já dá para testar o controle dá para testar o controle de boa para botar o cabo você pode testar na web no site game test que é o site do hardware esse controle aqui tu consegue testar na web ou você vai direto no game lá mesmo no pc e já testa beleza mas aí você não precisa montar todo para para ele reconhecer só precisa tacar a bateria no lugar a bateria tem um cabo de dados ali justamente para fazer a transferência beleza então é isso galera montado gatilho modificado clique em digital estralando de novo e esse controle aqui tem o pedrazinho também x e bola pedra digital também vou terminar de montar aqui e eu acho que eu vou dar uma uma jogadinha ali para testar antes de mandar para ele e está tudo certo esse também tem que ter cuidado de ver a gente que só arrebenta ele que é o microfone não é muito útil não montou galera montou o nosso controle analógico corrigido trocou os dois primeiro ele trocou da esquerda aí depois ele trocou da direita e agora bora para lá beleza e aí 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 e aqui ó o meu também tá com cliente digital o inscrito pédalas aqui, ó, firmose nos pédalas, e tem os botãozinho lateral também, aqui você tem o triângulo, bola, x e quadrada. Vamos lá. Eu gosto de jogar uma partida com os controles dos clientes, justamente pra testar antes de enviar, né? Eu gosto de jogar uma partidinha. 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 Eu gosto de jogar uma partidinha.